Neste momento, o corpo do Padre Sales chega aqui a ser catedral da cidade do Crado. Daqui a pouco vai acontecer a missa de corpo presente, onde será celebrada pelo padre, aliás, pelo bispo, João Gilberto. Neste momento, o corpo do Padre Sales chega aqui a ser catedral, recebido pelo bispo e também pelos padres, que fazem a diocese aqui da cidade do Crado. As pessoas aqui fora, dando seu último adeus ao Padre Sales, que foi mais de uma vítima da Covid-19. A CIDADE NO BRASIL